Cleitinho Azevedo e professor Irineu, que faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a debater a importância do desenvolvimento econômico do Estado, um tocante à utilização dos recursos provenientes da antecipação das renovações das concessões ferroviárias e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios, publicado no Diado Legislativo em 3 de outubro de 2019, do senhor André Gonçalves Nunes Coelho, coordenador de Administração e Finanças da Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 2.407 de 2019. Publicado no Diado Legislativo em 10 de outubro de 2019, do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 1.861 de 2019. Publicado no Diado Legislativo em 17 de outubro de 2019, do senhor Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento 2.488 de 2019. do senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 3.823 de 2019. Gostaria de ter cópias, os deputados também desejarem cópia dessas correspondências, especialmente do diretor-geral da ANTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do senhor Mário Rodrigues Júnior. Passa a terceira fase da reunião, que compreende a votação de requerimentos. E, sobre a mesa, requerimentos, solicito aos deputados Coleitinha Azevedo, professor Irineu, que subscrevam, junto com esse deputado, seja encaminhado ao superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, Frank Alves Nunes, pedir de providência para que seja enviada a essa comissão um relatório com a indicação dos imóveis ferroviários sobre a guarda desse órgão e que podem ser objeto de sessão para o governo do Estado, prefeituras e organizações não governamentais para fins de implantação de novos projetos ferroviários. Então, é importante para todos nós que tenhamos a descrição de todos esses bens que estão com a superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais. Peço aos deputados que assinem esse requerimento, por favor. Também seja encaminhado à Fundação Dom Cabral o pedido de providência para que seja incluído nos estudos do Plano Estratégico Ferroviário um estudo de viabilidade de um trem turístico na região do Circuito Turístico da Rota da Revolução, que fica justamente a partir de Jacutinga, no sul de Minas, até a divisa de São Paulo, onde se deu a Revolução de 1930, com a presença do tenente médico Juscelino Kubitschek no Exército de Minas Gerais, ou na Polícia Militar de Minas Gerais. Da deputada Celise Laviola, sua excelência solicita a realização de uma audiência pública com o objetivo de ouvir a Vale sobre a possibilidade de ampliar suas viagens e seus trens, que pertence à Estrada de Ferro Vitória Minas, a definição dos novos horários, bem como sobre sua disposição em transportar por ferrovia cargas e produtos dos produtores locais de cidades atendidas pela Estrada de Ferro Vitória Minas, com o objetivo de prover desenvolvimento local. É fundamental esse pedido da deputada Celise Laviola, porque aí nós podemos também encaminhar para a Fundação Dom Cabral o resultado dessa audiência, para que tenhamos, no conjunto do Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais, todas as nossas regiões contempladas. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Nesse momento eu suspendo a reunião para aguardar a presença do convidado de hoje, que é o doutor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, que acaba de construir o plano estratégico ferroviário do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba. Ele é autor também da organização metropolitana chamada Aerótrople, que tem o Aeroporto Internacional de Confins como centro e a criação de três linhas, uma de Divinópolis a Sete Lagoas, passando pelo Aeroporto Internacional de Confins, a ferrovia existente hoje, a outra Belo Horizonte, Lafayette, Ouro Preto, Mariana, e a outra Belo Horizonte até o Belvedere, do Belvedere até o Inhotim. Estão suspensos os nossos trabalhos. Agradecendo muito ao deputado Cleitinho Azevedo, deputado professor Irineu. Eles estão, nesse momento, liberados. Muito obrigado. O vice-presidente da Comissão de Ferrovias do Estado de Minas Gerais, o deputado Gustavo Mitri, e nós todos aqui, eu, deputado João Leite, queremos saudar aqui a presença dos alunos e das alunas da escola Carlos Drummond de Andrade. Está certo? Lá de Contagem. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no Plenarinho 4. Esse plenário abriga hoje a reunião da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Queria, inclusive, solicitar, Ricardo Coutinho está aqui, para trazer alguns exemplares do relatório parcial da nossa comissão, que trata das ferrovias no Estado de Minas Gerais. Contagem, por exemplo, é uma importante beneficiária das ferrovias, historicamente. Vocês não tinham nascido, e a gente tinha uma ligação com Contagem e Betim por um subúrbio, trem de passageiros, e hoje nós temos um trem de passageiros, que é o metrô, que vai apenas ao Eldorado, não chega mais em Betim, não passa na nossa querida Bernardo Monteiro, onde está a estação de Bernardo Monteiro sendo restaurada. Queria dizer para vocês que meu tio Zé Leite foi chefe daquela estação, então nós sonhamos muito com a restauração da estação de Bernardo Monteiro. É importante dizer para vocês também aqui, em nome dos outros deputados, que o governo federal decidiu antecipar a renovação da concessão das ferrovias. Nós temos em Minas Gerais duas grandes ferrovias concedidas para a empresa Vale, que é de Belo Horizonte até o porto de Tubarão e Vitória, e ali é escoado o minério que é retirado aqui em Minas Gerais, notadamente em Itabira, da Idamares Félix, e também em Brumadinho, onde nós tivemos aquela tragédia em Brumadinho, aquele crime e que vitimou quase 300 pessoas, foram mortas naquela tragédia, naquela barragem de Brumadinho da Vale. E tem a MRS Logística, que vai em direção ao Rio de Janeiro. Portanto, nós estamos, nesse momento, acompanhando a antecipação da renovação dessa concessão por mais 40 anos. Acaba de chegar, se eu não me engano, o prefeito Sandro. Não é mesmo? O prefeito Sandro está concluindo uma linha turística que vocês vão poder visitar da nossa cidade de São Sebastião, do Rio Verde, chamado Trem das Águas, e esse trem vai até Soledade de Minas e São Lourenço. Então, é um trecho que nós vamos poder, nós estamos falando da estação das águas de Minas Gerais, muito próximo de Lambari. Eu vou pedir que leve para as professoras para conhecer o trabalho parcial dessa comissão. Vocês vão receber aí para as professoras darem ciência às alunas e aos alunos. Então, o prefeito Sandro é um grande maquinista, ele é um operador de locomotiva mesmo, e está deixando um presente para a cidade dele, para Minas Gerais e para o Brasil, porque todos nós vamos poder viajar nesse trem lá, de São Sebastião, do Rio Verde, um lugar muito bonito, e que vocês poderão visitar e passear nesse trem. Nesse momento, então, nós estamos trabalhando para que Minas Gerais tenha um planejamento, tenha projetos para os recursos federais serem utilizados para a retomada ferroviária de Minas Gerais. Nós estamos recebendo aqui hoje um grande especialista, que é o doutor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, ele é atualmente o presidente da Hérstia Consultoria, depois de mais de 36 anos de serviço prestado à área pública. O doutor Luiz Antônio Ataíde iniciou a sua carreira pública nos anos 70 como técnico de infraestrutura do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Depois de galgar várias posições na direção daquela instituição, foi trabalhar na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, tendo sido vice-presidente do Banco de Crédito Real do Estado de Minas Gerais, da MGISA, secretário adjunto da Fazenda, coordenador executivo das privatizações do BEMG e Crédito Real. No governo federal, foi diretor de investimentos da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégios do Ministério do Planejamento, responsável pela criação da Investe Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o primeiro coordenador da unidade de parceria público-privada do governo federal em 2002. De volta a Minas, ocupou as posições de subsecretário de Assuntos Internacionais, subsecretário de Investimentos Estratégios e coordenador geral da unidade de parceria público-privada de Minas Gerais, por mais de 10 anos, quando aposentou do serviço público pelo BDMG. É economista, formada em 1978 na Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG, com especialização em administração financeira pela Fundação João Pinheiro. Acho que aqui hoje, na tarde, nós vamos ter uma boa aula, não é mesmo? Temos um professor, o professor Luiz Antônio Ataíde, para além desse currículo dele, esse breve currículo, não dá para falar tudo o que ele é, e ele tem a alegria também de ser de Montes Claros. Nosso deputado, Tadeu Martins, também é de Montes Claros. E, quando nós olhamos a região metropolitana, o professor Luiz Antônio Ataíde é um dos planejadores dessa região que nós temos. Estamos convidando o prefeito Sandro para nos acompanhar. Fique à vontade, onde o senhor desejar sentar, se é aqui ou aí, fique à vontade. Seu prefeito Santos, São Sebastião do Rio Verde. É muito bem-vindo, prefeito. Quando vemos a região metropolitana, a região do Aeroporto Internacional de Confins, esse é um projeto chamado, eu nunca consigo colocar o acento no lugar certo, a Aerótropoli. A Aerótropoli que organiza, em torno do Aeroporto Internacional de Confins, o Aeroporto Industrial, para exportação de produtos de Minas Gerais. E agora, ultimamente, o professor Luiz Antônio Ataíde preparou o plano estratégico ferroviário do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, onde nós produzimos aproximadamente 14 milhões de toneladas de grãos. E ele fez todo esse planejamento. E nós temos o prazer, então, de receber aqui o professor Luiz Antônio Ataíde, que tem sido para mim um mestre. Me aperto na questão ferroviária, ligo para ele. E alugo o professor Luiz Antônio Ataíde para me dar uma aula. E tudo tem sido gratuito, ainda bem. Antes de passar a palavra para ele, eu queria registrar a presença do Jefferson Câmara, ex-secretário de Segurança de Rio Acima. Rio Acima, sempre interessado na questão ferroviária. É por ali que deve passar o trem que vai a Ouro Preto, a retomada ferroviária para Ouro Preto e Mariana. Passa por Rio Acima. E Rio Acima, que a gente está sempre preocupado, porque é a caixa d'água da região metropolitana, ali na bacia do Rio das Velhas. Muito bem-vindo. Eu queria, antes de passar, para o professor Luiz Antônio Ataíde. Professor, só tem, além da TV Assembleia, para aproximadamente 400 municípios. Tem as alunas e os alunos da escola Carlos Drummond de Andrade de Contagem, que estão acompanhando aqui a reunião da comissão de ferrovias. Eu passo a palavra, inicialmente, ao deputado Tadeu Martins, para que ele faça uma saudação ao seu conterrâneo, de Montes Claros. Famílias importantes do norte de Minas se encontram nessa comissão aqui hoje. Cara, presidente João Leite, primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente dessa comissão. Comentar o nosso amigo conterrâneo, Luiz Antônio Ataíde. Tenho certeza que hoje, aqui, através das suas informações, essa casa, essa comissão, vai poder ter aí muito conhecimento através da sua fala. Comentar o nosso prefeito também, aqui presente, Paulo. Prazer, todos os alunos aqui também presentes. Enfim, de forma muito breve, caro presidente, é me colocar à disposição dessa comissão. Acho que esse é um dos temas, talvez, mais importantes que nós temos que discutir hoje no Estado de Minas Gerais, porque parte, ou talvez, grande parte do desenvolvimento do nosso Estado passa, obviamente, por nós nos debruçarmos sobre esse tema das ferrovias. Já falei em uma última audiência pública sobre a nossa região, do norte de Minas, onde, praticamente, nós temos uma que corta a região e, infelizmente, subutilizada. Talvez é a ferrovia que percorre, em outra apresentação, nós vimos isso de forma muito clara, talvez é a ferrovia que percorre, os produtos que lá passam é que percorre a maior quantidade de quilômetros, mas, infelizmente, subutilizada e passando por uma região estratégica, não só para o Estado, mas, posso dizer, para o Brasil. Então, estou aqui hoje para escutar o nosso amigo Luiz Antônio e, ao final, a gente faz mais algumas considerações. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, eu queria agradecer muito, Sua Excelência, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins. Ele é o prefeito dessa cidade aqui, que é a Assembleia Legislativa, e tem sido extremamente cuidadoso com esta comissão. Eu creio que muito interesse próprio, ele está preocupado demais com o trem e com a linha ferra que passa por Montes Claros e pelo norte de Minas. Então, o deputado Tadeu Martins está sempre atento ao que está acontecendo aqui na comissão. Eu queria nominar com mais cuidado o prefeito de São Sebastião do Rio Verde, o prefeito Sandro Lisboa Martins, o nosso prefeito tem sido um guerreiro, viu, o professor Luiz Antônio Ataíde, está fazendo uma linha de trem lá, um trem turístico, com a expectativa muito grande de todos nós, porque será um circuito, o chamado trem das águas, nós vamos poder acessar São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, aqueles lugares que a gente gosta de ir, e agora não ter um trem para passear lá, e é coisa muito boa para nós de Minas Gerais e para os brasileiros que estarão lá. Eu indago o prefeito, se quer fazer uso da palavra, antes da fala do professor, por favor, nós vamos ouvir o professor Luiz Antônio Ataíde, mas te concedemos a palavra. Por favor, prefeito. Obrigado, deputado, por me conceder essa palavra e ter a honra de participar da mesa, ao deputado Tadeu, ao professor. É uma luta constante da ferrovia, foi muito sucateada, nossas ferrovias, e eu estou restaurando um trecho grande da ferrovia, lá no sul de Minas, que liga São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde, 20 quilômetros. Esse trecho compreende dois circuitos, o Circuito das Águas e o Circuito das Terras Altas da Mandiqueira. Então, o trem sai com o nome de São Lourenço, por exemplo, sai com o trem das águas, ao passar sobre a ponte do Rio Verde, ele vai ser considerado o trem das Terras Altas da Mandiqueira. E com perspectiva de seguir para Pouso Alto e seguir também para Itaiandu e passar quatro. A BPF já vem fazendo um trabalho bacana, muito bonito, de restauração, revitalização da linha férrea de cruzeiro até o alto, na divisa com o passar quatro no túnel, lá em Coronel Fugêncio. Então, eu quero agradecer por estar participando. E hoje eu tive uma reunião, deputado, e está evoluindo muito. Nós que temos a concessão da SPU, nós não temos poder de polícia. Então, há invasões na linha e eu não consigo contê-las, porque eu sou simplesmente o prefeito e só tem a sessão de uso. Então, saiu no diário oficial, que vai estar agora presente, os prefeitos que quiserem fazer um contrato com a SPU, ela vai dar o poder, não de polícia para o prefeito, mas de notificar a pessoa, e se não for tomada as devidas providências, a SPU passa a tomar as providências. Isso vai melhorar muito no aspecto das invasões. As invasões são as coisas que atrapalham, e à medida que, como ninguém toma conta, foi tomando as proporções que atrapalham no desenvolvimento da linha nossa. Então, já é um trabalho que já está repercutindo, aparecendo para ajudar os prefeitos. Viu, deputado? Muito obrigado por ter me convidado. Muito bem, é importante dizer que toda a estrutura ferroviária de Minas Gerais hoje está protegida por uma lei estadual. E a polícia militar tem se envolvido permanentemente no cuidado contra os roubos de trilhos, dormentes, e mesmo possíveis invasões, o prefeito deve provocar a polícia militar para que ela efetue a guarda do patrimônio ferroviário do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Hoje mesmo nós solicitamos a SPU, através de um requerimento que ela nos informe todo o patrimônio que está sob a guarda dela no Estado de Minas Gerais. Então, nós teremos essa lista, esse rol de todo o patrimônio ferroviário de Minas Gerais que está com a SPU. É importante que a gente provoque também para que isso passe para o Estado de Minas Gerais. Só fazer uma colocação que hoje eu estive com o Frank, da SPU, do superintendente, doutor Frank, e ele pediu que eu divulgasse, não pensei que ia divulgar tão rápido assim, viu? Obrigado, viu? Muito bem. Passo então a palavra, com muito prazer, agradecendo muito o tempo que o professor Luiz Antônio Ataíde concede à Assembleia Legislativa. Muito obrigado, sempre muito atento às questões do povo de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, professor. Muito boa tarde. Deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária de Proferrovias, meu dileto amigo. Deputado Tadeu Filho, dileto amigo, coterrâneo de Montes Claros, a todos aqui, ao povo de Minas Gerais, é com o contido orgulho, presidente, que eu compartilho aqui essa mesa e com o mesmo fervor que é do conhecimento de todos, aqui nessa casa, o seu empenho, desde o momento que foi criado a Comissão Proferrovias, da mesma forma e com a mesma intensidade, o deputado Tadeu e todos aqui que realmente compõem essa comissão para tratar de um assunto que ele é capital, para não dizer vital, a esse tempo novo de Minas, e sem aqui fazer nenhum trocadilho com o slogan, mas Minas está voltando novamente aos trilhos e Minas precisa dos trilhos. Nada reflete tanto aquilo quando se quer chegar adiante, isso está na música, isso está na vida das pessoas, mas também está na alma dos mineiros, o que que seja o trem de ferro. É o que toca realmente o trem da vida e, de certa forma, é algo que chama muita atenção como o Brasil que teve décadas para trás um papel fundamental do modal ferroviário, nós sucumbimos, isso vale para todo o Brasil, com relação ao modal ferroviário, isso foi apagado da capacidade, seja para passageiros, seja para cargas, a importância que se tinha o transporte ferroviário e, de uns cinco anos para cá, começou-se a ver a dimensão de que nós não poderíamos começar tendo alijado um setor de tão importância num país continental e o que que significa o trem para o futuro desejado se o Brasil, de fato, quer crescer de forma sustentável. eu queria deixar aqui um registro e queria louvar muito o presidente e o deputado João Leite. Desde o início dessa comissão, a Assembleia Legislativa, e desempenhando um papel extremamente importante, nós temos um novo protagonismo para antecipar, anteciparmos ao tempo do que que seja realmente relevante com essa agenda para a volta do modal ferroviário. Em Minas Gerais, nós não podemos olhar a questão ferroviária de Minas sendo a rótula do Brasil. Esse é um dado muito importante. Nós não podemos olhar isso sem olhar profundamente o mapa do Brasil e circunstanciar no mapa do Brasil o que que significa Minas Gerais. Sempre se fala que a geografia nunca foi madrasta de Minas Gerais, mas faz tempo que não se tirou todo o proveito possível. Não estou dizendo só para a questão da ferrovia, no modal rodoviário, no modal aéreo, nós não estamos tirando o proveito necessário. Olhando a sustentabilidade do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o que que significa as plataformas de infraestrutura nos três modais para dirigir, para orientar, para ser exatamente as estacas do retorno do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. O tema aqui, nós vamos tratar da questão ferroviária, mas a agenda de desenvolvimento de Minas Gerais, não de agora, mas certamente agora com muito mais assertividade. ela passa por uma nova plataforma de infraestrutura no Estado e que tem, e isso tem que ser almejado, e tenho certeza que aqui nessa comissão isso certamente terá destaque. Nós precisamos oferecer ao Brasil a principal plataforma de infraestrutura, para fazer com que o Brasil ganhe uma dimensão, principalmente nas cargas unitizadas, nas cargas que transportam proteína animal, proteína vegetal, aonde que se tem o retorno do transporte passageiro, para que nós não percamos mais tempo na importância que se tem do modal ferroviário aí na agenda do desenvolvimento. Eu vou me permitir aqui voltar 70 anos atrás, quando o presidente Juscelino Kubitschek ainda era governador de Minas Gerais. Naquele momento foi cunhado o binômio energia e transportes. Minas Gerais saía do seu maior momento na área do campo, na área pecuária, na agricultura. Interessado em se industrializar, nós não tínhamos energia, não tínhamos estrada. Então, o plano concebido pelo professor Luca Lopes, em que o governador Juscelino Kubitschek ele encampou e que cunhou com o nome binômio transportes aquilo que realmente se fez depois para o Brasil. 50 anos e 5, Juscelino Kubitschek primeiro fez aqui. Foi quando tivemos a criação da CEMIG, um marco, um ponto de mutação na vida de Minas Gerais, do seu processo de industrialização e a marca da abertura das principais, não que nós não tivéssemos rodovias, mas o asfaltamento da 381, com um objetivo muito importante que era exatamente buscarmos a industrialização do início pelo sul de Minas. Tivemos até um movimento reverso em que acabou os mineiros na realidade tendo um protagonismo para formar o cinturão do ABC em São Paulo. Era o início da indústria automobilística, mas naquele momento a questão do transporte e da energia era fundamental para realmente impulsionar. E tivemos, sem dúvida nenhuma, por três décadas, um extraordinário ciclo de crescimento. Não se pode falar. Agora entrando na terceira década do século XXI, nós vamos voltar novamente a falar do binômio Energia, Transporte e Logística Avançada. Porque chegou a nova economia. Nós não podemos simplesmente imaginar o transporte tal como nós conhecemos sem não falarmos na logística avançada. E principalmente o que significa no entendimento da logística avançada a complementariedade do transporte rodoviário, ferroviário e do transporte aéreo. E aí que está, deputado João Leite, o grande desafio que se encerra certamente no modal ferroviário é onde que nós temos os valores maiores em termos de capital intensivo para se realmente se reposicionar o que significa a malha ferroviária em Minas Gerais. E quero dizer, a malha ferroviária de Minas Gerais que interessa ao Brasil. A ligação do Nordeste brasileiro ao Sul passa por Minas Gerais. A ligação e a entrada do trem que vai por Pirapó e Unaí e vai adentrar a nova área, a nova fronteira agrícola passa por Minas Gerais. Da mesma forma o Triângulo Mineiro, da mesma forma o que será o transporte de passageiros, seja em direção à Vitória, todas as iniciativas que nós temos, ainda que em trechos menores o transporte de passageiros, nós temos que entender o que significa isso em termos de investimento, mas principalmente para gerar riqueza e trazer mais bem-estar para os mineiros. Então, o reposicionar daquele binômio de 70 anos atrás e que agora nós temos que entender qual é a importância da logística, porque quando a gente fala em logística, não é simplesmente o transbordo de carga, é tornar o território mineiro mais competitivo. quando nós estamos falando do modal ferroviário, nós não podemos deixar quais e onde serão as novas plataformas logísticas de Minas Gerais. Com certeza, a região metropolitana terá sua plataforma, com certeza, o Triângulo terá sua plataforma, com certeza, o Norte Minas terá sua plataforma e é exatamente onde que se tem a conjunção desses modais de transporte para tornar mais eficiente o transporte para fazer com que os custos do transporte, aquilo que faz com que o nosso território seja mais competitivo, mas que, de novo, isso interessa muito o Brasil. E aqui eu queria deixar o primeiro marco. Quando se está se falando hoje da recuperação do modal ferroviário em Minas Gerais, isso importa tremendamente a economia brasileira. E vamos ver isso aqui, espero aqui deixar isso muito bem situado. Quem viu a última reunião da comissão quando o deputado João Leite lia o requerimento de todos os itens que deveriam fazer parte das discussões quando aqui foi lançado o plano estratégico ferroviário, nós podemos perceber a densidade daquilo que estava realmente em curso. Isso está registrado e isso foi aqui muito bem colocado. Quero também louvar a iniciativa aqui do governo Zema e na pessoa do secretário de infraestrutura Marco Aurélio que de maneira muito diligente vem conduzindo a necessidade de fazer esta agenda nova desses investimentos e não adianta querer se fazer a agenda desses investimentos que sejam prioritários se nós não tratarmos da financiabilidade desses projetos. E aí vem um primeiro dado quando a gente olha a malha ferroviária brasileira esta que foi esquecida esta malha foi integralmente financiada com recursos públicos recursos brasileiros tinha muita vontade política para se fazer quando avançaram os trens ainda com os ingleses iniciando ainda no século 18 e depois entrou no século 19 mas essas ferrovias foram todas estatizadas e depois o seu desenvolvimento a sua ampliação foi já com recursos aí da época da central do Brasil depois tudo isso que foi a Mogiana quer dizer todas as ferrovias do Brasil teve um componente de recursos públicos muito forte e havia um componente político também muito forte e foi exatamente esse conjunto de ferrovias que em algum momento praticamente isso foi paralisado em relação não que isso teve a interrupção mas isso foi paralisado e de maneira célere cresceu o transporte rodoviário no Brasil com para o bônus e para os bônus importante para a indústria automobilística uma pseudo celeridade mas nós perdemos muito mas perdemos muito em eficiência e qual que é o quadro que se dá agora e também nós vemos essa agenda no governo federal quero deixar isso registrado aí o ministro Tarcísio de maneira aí um um gigante para recolocar a questão das ferrovias na agenda do Brasil mas há um dado claríssimo não existe um real de recurso público nos novos investimentos a regra da financiabilidade mudou hoje esse fato ele é de tamanha importância porque ao se falar nos novos projetos e na expansão que se tem da malha ferroviária isso tem que ter tem que ter realidade e factibilidade econômica porque é o investidor privado que na realidade vai viabilizar todos esses tramos e quando a gente olha isso o que que nos últimos quatro cinco anos fora as concessionárias quando houve porque estava num estado de tamanho abandono da rede ferroviária 20 anos atrás quando o governo federal da época 3, 4 governos atrás passou para a iniciativa privada um modelo inédito de concessão o conjunto de ferrovias aqui tivemos a estrada de ferro central atlântica hoje debaixo da VLI aqui também a MRS que realmente também foi concessionada mas sem investimentos os recursos que se tinham era tão somente para se manter as ferrovias operando não falo da Vitória Minas porque a Vitória Minas desde sempre uma rodovia privada tem o seu papel vital rodovia classe mundial também vou comentar aqui sobre a Vitória Minas e tinha o seu papel precípio na chegada do carvão e na saída do minério de ferro e também de materiais cirúrgicos para exportação mas o fato que eu queria trazer aqui é que esse retomar dos investimentos de todo o modal ferroviário no Brasil e nós vimos com destaque agora a recente concessão da Norte Sul que é uma rodovia foi feita pela Valec ligando Porto Nacional até a Estrela do Oeste um trecho que inclusive vai passar muito próximo no Bico do Triângulo em direção para se pegar hoje a Ferro Oeste que era antiga mojiana só essa ferrovia para se complementar a ferrovia de 1.421 quilômetros que vai ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos nós teremos já um investimento de 1 bilhão e 800 fora a autorga que foi paga pela concessionária que ganhou essa é na realidade a ferrovia que é a espinha dorsal deste Brasil que nasce por modal ferroviário e temos as vértebras a transnordestina que tem a sua agenda própria logo depois a Fiol que interessa muito a Minas Gerais particularmente o norte Minas Gerais mas interessa muito se ver o que que significam essas vértebras que é o caso por exemplo da Fiol a ferrovia oeste-leste que vai ligar o Porto de Ilhéus até a ferrovia norte-sul com que olhar para transportar o que já está destacado que inclusive os recursos da antecipação da concessão da Vitória Minas irá construir a FICO a ferrovia centro-oeste que vai exatamente ser um trecho muito importante em direção ao Mato Grosso do Sul para o transporte de proteína vegetal transporte de soja e transporte de milho e quando nós olhamos Minas Gerais o que que na agenda nacional esta que agora subiu está pautado de imediato então não que o plano ferroviário estratégico que começa a ser feito aqui por iniciativa muito dessa comissão o governo estadual levou isso adiante a fundação do Cabral de maneira muito competente foi contratada para fazer isso isso nos dá uma agenda que talvez daqui um ano um ano e meio nós tenhamos esse contorno do que que significa a matriz de escolha dos principais trechos eu queria aqui no primeiro momento me permita falar do transporte de carga por que do transporte de carga é pelo impacto que isso tem na economia para gerar riqueza seja para o transporte de proteína animal seja para o transporte de proteína digital principalmente seja qual é que vai ser a otimização da Vitória Minas todos sabemos que a Vitória Minas de uma capacidade excepcional 154 milhões de toneladas de capacidade instalada hoje a Vitória Minas com esse arrefecimento da indústria de extração mineral nós temos hoje uma capacidade ociosa da ordem de 30 35 milhões vai recuperar vai mas certamente não ocupará novamente a Vitória Minas um porto de excepcional qualidade em Vitória Porto Tubarão chega aqui na fronteira aqui da região metropolitana e temos dois ramais um ramal em direção ao Triângulo um ramal em direção ao Unaí ramal em direção a Montes Claros olha que coisa interessante até chegar aqui nas raias aqui da região metropolitana essa ferrovia classe mundial de novo 150 milhões de toneladas capacidade ociosa ela em direção ao Triângulo ela cai para uma capacidade instalada que não passa 5, 6 milhões de toneladas em direção ao Norte não passa 5 milhões de toneladas será que nesta agenda nova do modal ferroviário nós não teríamos que estar no topo da agenda federal de que esses ramais deveria estar tendo a antecipação da sua concessão com os investimentos necessários em Minas Gerais fica a pergunta segundo todos nós sabemos de que a agenda política em que essas coisas vão se desenvolvendo vão se consumando ela na realidade ela tem uma velocidade muito mais célere muitas vezes do que os estudos e nós não temos dúvida com relação do potencial do triângulo do potencial do que que significa essa fronteira nova de Unaí caminhando em direção ao sul da Bahia caminhando em direção ao sul de Goiás ao Distrito Federal a ponte tem 60 anos que está pronta sobre o Rio São Francisco lá em Buritizeiro e como nós não vamos imaginar ou só fazer os estudos imaginando o transporte de hoje e aí não é um desafio é a realidade que nos bate a porta sugiro aqui presidente trazer o ministro Alisson Paulinelli o pai do Cerrado o homem que mudou a fronteira agrícola criador da Embrapa não haveria o centro-oeste que hoje produz o que produz 150 milhões de toneladas de grãos se não for aquilo que aconteceu aqui no Cerrado Mineiro não haveria que ninguém dava nada pelo Cerrado aquilo que se teve de técnica fez com que o experimento do Polo Centro fizesse com que nós aprendêssemos a tirar proveito do Cerrado que iniciou-se o processo da agricultura tropical no Brasil e isso foi avançando fronteira adentro e faz hoje o Brasil estratégico para o mundo em termos de segurança alimentar agora o que eu vou falar aqui é que eu acho que seja mais relevante não há nos próximos 50 anos importância maior para o mundo esse país do que a agenda da nossa capacidade de ser o principal ator na segurança alimentar hoje já estamos produzindo duas safras por ano no Brasil com o estado da arte da tecnologia com o estado da arte da melhor técnica de produção mas ainda falta logística mas no momento que avança a tecnologia nós estando caminhando para a bioagricultura nós estando caminhando para termos já agricultura do Brasil saltando da atual produção para mais 40% disso eu estou dizendo incorporar mais 150 milhões de toneladas não é que o Brasil quer porque o mundo precisa os relatórios da FAO são perempitórios em afirmar o papel que o Brasil tem na segurança alimentar do mundo ele é único e para isso nós precisamos urgentemente de um outro padrão de logística ninguém vai imaginar que a região de Inaí a região do Triângulo vai continuar produzindo o que produz nós vamos triplicar isso triplicar já imagine aqui já foi comentado quando tivermos os remineralizadores entrando o basalto do Triângulo que vai mudar a agricultura vai diminuir o uso do NPK vai diminuir o uso do Agrotox vai nos tornar mais competitivos será que daqui a 10 anos é que nós vamos imaginar que serão feitos os investimentos nas ferrovias não essa agenda tem que ser agora ela não tem que ser baseada hoje naquilo que a demanda que se tem hoje para isso nós temos aqui preparar e isto aí nós não devemos aqui ter dúvida com relação a isso não vamos esperar daqui a 10 anos quando vão vencer essas concessões para imaginar que se deva aí sim fazer a nova concessão não nós precisamos desses investimentos agora nós temos que antecipar sim nós temos que antecipar temos que antecipar todas as concessões tal como foi feito com a Vitória Minas tal como o governo federal decidiu fazer com os recursos da Vitória Minas a Ferrovia Centro-Oeste ganha o Brasil mas nós não podemos deixar de olhar para Minas Gerais agora nessa nova etapa da antecipação das licitações das autórgas perdão das concessões tanto da VLI como da MRS eu quero me fixar um pouco na questão da proteína animal da proteína vegetal porque isso tem um fator diferenciador para fazer com que nós possamos impulsionar esta nova agricultura nós temos que competir a partir do Noroeste indo em direção ao sul da Bahia indo em direção ao sul de Goiás para fazer com que estes dois tramos em direção ao Triângulo em direção ao Norte Minas já ofereça desde então a capacidade instalada necessária para chegarmos até a região de Belo Horizonte porque de Belo Horizonte para frente nós temos uma ferrovia do padrão da Vitória Minas de novo com capacidade ociosa então a discussão dessa agenda ela não é só de infraestrutura a discussão dessa agenda é do papel estratégico que Minas Gerais vai ter nessa nova agenda do Brasil nos próximos 50 anos para alimentar o mundo é disso que nós temos que discutir na mesma linha de raciocínio aquilo que se chama do ramal Minas Bahia a Fiol que é a ferrovia leste-oeste que vai ligar o porto de Ilhéus até um ponto de tangente me parece que chama Figueirópolis esse ponto que vai ser licitado agora e que certamente nesse giro do presidente Bolsonaro pela Ásia o assunto das ferrovias foi colocado de maneira enfática nós vamos ter competidores ela é de extraordinária importância para a ferrovia Minas Bahia porque o primeiro ponto de contato com essa ferrovia em Tainhaçu vai fazer com que o Norte Minas esteja a 390 quilômetros da ferrovia da Fiol certamente isso vai ter um efeito determinante deputado Atadeu para a nova agricultura do Norte Minas isso tem um papel importantíssimo para o que será essa nova agricultura híbrida com a pecuária porque o mundo está esperando o Brasil ser o grande provedor de proteína animal proteína vegetal mais de 140 150 milhões de toneladas então ao se falar da antecipação desse tramo que vai em direção até Salvador mas principalmente até o ponto de corte na ferrovia na Fiol que já vai ser licitada como que nós não temos a antecipação dessa licitação para fazer com que as coisas corram de maneira concatenada no tempo então o que se coloca é importância dessa agenda política para colocar e dar dimensão para os mineiros de que nós não podemos desperdiçar na agenda do desenvolvimento do Estado o que que poderá acontecer com Minas Gerais para a produção de alimento e quando eu estou dizendo de produção de alimento é na realidade é o primeiro vagão desse novo trem porque ao se considerar assunto que já está sendo tratado das novas plataformas logísticas nós vamos falar de carga geral de novo vamos começar a ver se transportar pelos trilhos a carga geral coisa que tinha se discutido o ministro Tarcísio agora no lançamento da Norte Sul claramente falou a ligação de Anápolis com o Porto de Santos como nós não vamos falando de Vitória até o Triângulo de Montes Claros até o Rio de Janeiro com carga geral então isso tem uma importância capital nós não podemos procrastinar esta agenda para não dizer que isso depois é destino que não foi feito no seu tempo certo é importante sabermos de que esta antecipação ela tem um valor capital para estar na agenda no desenvolvimento de Minas Gerais e de novo de importância também extremamente relevante para o Brasil e tem algo que está colocado falo assim e como fazer isso só tem um caminho não tem dois tem um é fazer com que hoje quem já tem as concessões se interesse na antecipação das concessões e eles são os interessados que eles façam os investimentos em Minas Gerais então essa discussão da importância do que isso tem certamente vai ser muito suportado por aquilo que o plano estratégico ferroviário vai dizer da dimensão que isso vai ter mas a agenda política corre celere no planalto central onde se discute isso nós não podemos ter uma situação de segunda ordem em termos da importância do que significará isso nós temos que dar a dimensão do que Minas Gerais irá produzir nas áreas produtoras e isso é que vai ser determinante para fazer com que a antecipação dessas concessões aconteça e que os investimentos sejam em Minas Gerais feito pelo setor privado porque não vai haver recursos públicos imaginem se se faz a antecipação dessas concessões e esses recursos não sejam investidos em Minas Gerais nós já tivemos o caso da Vitória Minas o governo federal evidentemente tem a visão de todo o Brasil mas cabe nós temos uma discussão muito clara de que dimensão significa a antecipação destas concessões para exatamente ser o principal indutor do processo de desenvolvimento desse novo cenário que eu acabei de desenhar aqui então o que nós não podemos deixar para uma discussão adiante é o que será para os novos setores que estão à mercê de infraestrutura estão à mercê de logística e que precisam desses investimentos já fazer com que isso fique para um outro cenário para uma outra agenda que ela não se discuta aquilo que hoje está sendo prioridade no plano nacional eu não tenho dúvida dos propósitos que se tem hoje no governo federal e a sensibilidade para entender isso mas são os mineiros que tem que fazer essa agenda os seus deputados aquilo que se discute aqui de que maneira isso sobe para a bancada federal para os nossos senadores para a população saber de que isso é determinante não tem agenda para o Brasil de tamanho e maior significância para no mundo ter um novo papel do que segurança alimentar e nós não podemos ficar fora disso nós temos que estar e quando eu estou dizendo isso de novo isso é o primeiro vagão dessa nova agenda de desenvolvimento depois virá realmente a carga geral e quando a gente olha isso no mapa do Brasil nós temos que fazer essa indagação a ligação do corredo do tramo Minas Bahia vai estar no mesmo tempo acontecendo junto com a Fiol a retificação do trecho em direção ao triângulo vencer depois de Buritizeiro caminhando com a ferrovia para o Naí vai estar no tempo que nós precisamos então não é a ferrovia pela ferrovia um efeito imediato que nós temos aqui ao se fazer o anel ferroviário de Belo Horizonte fundamental é liberar exatamente já a calha para o metrô até Betim que está pronto então tem questões como essa que a gente não pode deixar de considerar e acredito que o ambiente dessa comissão é certamente muito enriquecida por outras discussões que estão sendo conduzidas é de que a agenda deputado João Leite ela é estratégica com relação ao item número um da agenda de desenvolvimento de Minas Gerais para os próximos 20 anos ele não é o dois é o um porque isso vai ser determinante o que nós temos de investimento que pode ser feito com essas intervenções isso vai ter um impacto muito grande na indústria de base de Minas Gerais isso vai estar certamente na indústria na agenda que se quer tanto para se gerar maior animação econômica e quem tem o recurso para fazer isso são os próprios concessionários então não há o que tergiversar com relação a importância que isso tem e daí porque eu reforçar muito a importância aqui da vida do ministro Paulinelli para dar esse contorno porque aí nós vamos ver a exata dimensão da importância do que que significa esses tramos revitalizados né tornando realmente ferrovias de classe mundial e de maneira muito pontual eu não poderia dizer não se abrir mão daquilo que sejam o transporte de passageiros que tenha viabilidade a gente tem que construir essa viabilidade prefeito é importante isso sabemos da importância que isso tem para o turismo não tem nada mais genuíno no Brasil do que você fazer turismo em Minas e andar de trem não tem não é a gente vê tanta cena me desculpa o termo roubada Brasil afora com o trem de tirar dentes não é mesmo se você falar em trem da vida você lembra de Minas Gerais então isso tem que ter e tem certeza da preocupação aqui do presidente João Leite de hierarquizar isso que tem que acontecer com essa preocupação da sua viabilidade porque se não vai ser uma frustração a frente então temos que saber de que maneira isso realmente vem a ocorrer então o tema que se coloca e não quero mais me alongar aqui das ferrovias ele não é só porque em si ele é palpitante não é só pela importância que isso tem de fazer com que Minas Gerais possa sonhar em ser a rótula da logística do Brasil a integração das malhas rodoviárias que também temos já um programa estadual de concessões nós não podemos perder um dia sequer com relação a entender quem hoje pode financiar esses investimentos mas o capital intensivo para as ferrovias ele é substancialmente maior e não nos iludamos por ser um capital escasso pelo fato das concessões serem federais haverá demandas federais por esses recursos então não é só a questão da vontade é a questão de nós mostrarmos que nós vamos ocupar nós precisamos disso para transportar aquilo que Minas se prepara realmente para produzir num outro nível de produção e para atender isso que comentei aqui e de certa forma sublinhei da importância dos investimentos que o Brasil precisa fazer o item único item falho hoje item é a logística para chegar aos portos e colocar o que nós produzimos nos navios o comprador nós já temos para essa comida isso é estudado vocês não imaginam como isso é estudado somente na Ásia essa capacidade do Brasil de maneira integrada ela consegue produzir comida de forma eficiente comida de altíssima qualidade quanto mais renda os asiáticos vão ter eles vão querer comida de melhor qualidade eles não vão querer comida de laboratório não eles vão querer comida de qualidade e quem pode fornecer isto numa escala diferenciada é o Brasil e Minas não pode ficar fora desta agenda Minas não deve ficar fora desta agenda mas se nós não tivermos essas novas veias otimizadas ampliadas preparadas isso vai fazer com que nós não tenhamos embarcado nesse novo tempo de Minas Gerais então eu aqui encerro fico aqui à disposição da comissão para o que se precisar muito obrigado professor Luiz Antônio Ataíde como sempre brilhante eu perguntei porque essa mente assim tão brilhante estava perguntando o deputado Tadeu Martins ali se é só piqui se tem mais outra coisa assim que que ajuda a mente da pessoa ficar dessa maneira não pode ser só piqui colégio São José que é mais que o povo de Montes Clássicos fique inteligente desse jeito não é mesmo mas muito obrigado muito obrigado por essa contribuição queria deputado Tadeu dizer sim e deputado Gustavo Mitre da das aulas constantes que professor Luiz Antônio Ataíde tem dado e algumas ligações oportunas em momentos importantes da discussão dessa questão tem sido fundamental para a orientação para o norte para a gente a gente está sempre dando o norte ele vai estar sempre indo para o norte quero agradecer muito e na fala dele aqui ele repete algo que ele tem me dito sempre não é? e eu compartilhei também e o deputado Tadeu a gente conversando algo que ele colocou não é? a política é mais rápida não é? do que o planejamento a estratégia que vai ser montada a política ela adianta e aí nós temos que ter uma voz muito forte de Minas Gerais em relação a essa questão enquanto o senhor falava eu estava lembrando hoje do encontro que nós tivemos pela manhã no meu gabinete e nós estávamos fazendo o levantamento de quanto que a MRS Logística paga por ano de outorga porque além da outorga para a antecipação da renovação da concessão ferroviária ou a concessão que foi dada em 96 todo ano trimestralmente as empresas tem que pagar a outorga ela paga 400 milhões por ano de outorga quantos centavos fica em Minas Gerais? nenhum não fica nada em Minas Gerais então o professor Ataíde está colocando uma coisa fundamental tem que ter um grito de Minas Gerais um berro o estado passando tantas dificuldades a riqueza sai não paga ICMS a lei Candir retirou isso tudo e ao mesmo tempo 400 milhões limpo por ano eles vão para os cofres do governo federal e nós desconhecemos qualquer contrapartida ferroviária para o estado de Minas Gerais ao contrário o que nós estamos vendo é o abandono das linhas em Minas Gerais a presença do primeiro secretário da Assembleia com todos os afazeres o prefeito dessa grande casa aqui o deputado Tadeu é justamente por isso ele quer entender porque que é subutilizada a linha do norte de Minas e aí ele já está apresentando o requerimento nós vamos votar o requerimento para que a VLI venha aqui dizer e o estado de Minas Gerais o secretário ele está pensando nessa ligação da VLI com a Fiol para chegar no porto de Ilhéus deputado Tadeu Martins veio com essa posição muito acompanhando a sua fala bom essa linha da VLI que passa pelo norte passa em Janaúba Espinosa e entra por Brumado e ela não chega até o porto de Salvador se não chega ela chega até a Fiol que sai de Caetité e vai a Ilhéus ela chega a Salvador é a VLI outro dia nos disse que não chega tem muita coisa abandonada tem muita coisa abandonada por falta de manutenção de investimento mas eu creio que o professor Taíde e o deputado Tadeu o Pequi juntou aqui as inteligências eles descobriram então não chega em Salvador chega só na Fiol e da Fiol nós vamos para Ilhéus exportar a banana a manga o limão o que mais a uva tudo 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 que é os medicamentos de Montes Claros que hoje reconhecidamente o setor dos medicamentos eles estão lá eu queria agradecer muito o professor Taíde e o professor ele ficou muito na questão da carga depois eu quero provocar um pouquinho a questão dos passageiros que ele domina também ainda sob a orientação dele o governo do estado fez o planejamento da região metropolitana as linhas da região central de Belo Horizonte e nós vemos como isso é fundamental a nossa ida recentemente deputado Tadeu e professor Taíde e prefeito Sandro ao tribunal de contas da união nós tivemos oportunidade de compartilhar com os técnicos do TCU os números do trem de passageiros que nós temos em Minas Gerais que é o da Vale em 2018 foram transportados 1 milhão e 200 mil passageiros acidente zero não aconteceu nenhum acidente é ao mesmo tempo na BR-381 paralela a linha em 1 milhão e 200 morreram em 98 a carga perdida é uma coisa monumental o prejuízo nas rodovias e é muito interessante hoje porque nós vemos nas rodovias os bitrem os trem mião quer dizer outro dia alguém falou aqui um aposentado ferroviário aposentado alguém falou que não tem dinheiro para tapar buraco de rodovia e ele disse vocês estão tapando buraco de rodovia porque a carga que está na rodovia é carga de ferrovia não é carga de rodovia por isso que hoje nós temos tremião bitrem na estrada e não é o lugar deles isso deveria estar sendo transportado pelas nossas ferrovias então a conversa lá no TCU a gente estava mostrando para eles como é fundamental e uma conta muito equivocada da questão do passageiro bom se a gente fizesse uma conta hoje de BH a Vitória um milhão e duzentos foram transportados e fizesse um traço e comparasse com a 381 a rodovia 381 custou muito mais barato que a ferrovia não mas peraí vamos colocar na conta da 381 98 mortes não sei quantos sequelados não sei quantas vezes o helicóptero dos bombeiros desceu na rodovia quantas vezes para desencarcerar motoristas e passageiros presos nas ferragens as cargas perdidas aí depois você faz a comparação com o trem de cargas com o trem de passageiros a ferrovia é muito mais barata então eu queria perguntar ao deputado Tadeus se tem alguma pergunta alguma para o professor que depois eu queria perguntar apenas parabenizar a fala do nosso professor Luiz Antônio acho que ele explanou bem aí principalmente na parte que que me interessa de uma certa forma a região do norte onde ele conhece muito bem eu falava aqui Luiz na última reunião de que e você falou isso aqui muito bem de que hoje a segurança alimentar do mundo depende do Brasil não tenho dúvida nenhuma disso e lá na região nossa nós temos um projeto de irrigação da América Latina já exportando toneladas e toneladas de diversas frutas infelizmente os produtores pagando um preço altíssimo com a rodovia ou seja 90% a mais ele paga na rodovia porque não pode utilizar ferrovia e acho que é aí que o Brasil tem que avançar e acho que uma discussão passa também para acabar com esse modelo vertical que nós temos hoje aqui porque isso de uma certa forma é um problema que nós estamos vivendo ou seja uma empresa toma conta de uma ferrovia como um todo então ou ela faz um investimento ou nós temos que discutir isso de forma mais forte não só a favor do norte mas de todo o estado de Minas Gerais e como você bem explanou aqui nós temos em Minas Gerais talvez o principal eixo digamos assim de todo o país não só pela sua localização mas por sua quantidade também de ramificações que nós temos no estado infelizmente volto a dizer e todos nós sabemos aqui subutilizadas então não é uma pergunta apenas uma contribuição em especial falando da importância dessa ligação e aqui caro deputado João Leite nós vamos entrar com esse requerimento pedindo aqui uma discussão uma audiência pública chamando a VLI para que a gente possa fazer aprofundar amadurecer essa discussão não só com a ligação lá com a FIOL mas também da subutilização ou seja ou da possibilidade de se utilizar aquela ferrovia também com carga geral em especial com produto agrícola tão forte naquela região professor Taíde só fazer um pequeno adendo aqui os comentários do deputado Tadeu olha que coisa interessante o governador Zema acaba de assinar tem se não me engano 30 dias em Montes Claros o protocolo para a implementação da SAM South America Mineração South America Mineração que vai explorar o minério de ferro do Norte Minas vamos ser muito práticos puxa vida uma pergunta um minério de ferro que tem aí um teor da ordem de 29% 30% já se viabilizando quando na realidade o minério que ainda tem aqui na região do quadrilato ferrífero está aí na faixa de 59% 60% não ganha mais do minério de Itaqui perdão de Itaqui não de Carajás que sai por Itaqui e a gente muitas vezes fica em dúvida com isso o comprador do minério do Norte Minas ele já sabe o que fazer com esse minério o blender desse minério e quando ele vai querer esse minério vão ser muito claros com isso o processo siderúrgico ele vai com tamanha celeridade de que não estariam esse grupo já fazendo exatamente a implementação e que no primeiro momento e foi muito bem demonstrado lá no momento da assinatura em Montes Claros você se recorda o primeiro carregamento é para levar por mineroduto mineroduto você leva o minério e leva a água do Norte Minas muito bem isso aí é um dado da realidade mas eu vou colocar uma coisa aqui quando em 2014 nós fizemos um estudo com a Deutsche Bank sobre a exportação em carga unitizada em direção ao porto de Ilhéus foi feito por uma das melhores operadoras nós tínhamos alguma coisa que já se sabia olha a mineração de Gromogol em plena capacidade vai exportar alguma coisa em torno de 42 milhões de toneladas mais ou menos isso é simplesmente viável mandar 42 milhões de toneladas por mineroduto isso não existe eu acho isso é uma opinião pessoal minha eu acho que esse minério vai estar em plena operação por volta de mais ou menos 2032 2035 as pessoas falam está longe isso está agora isso não podemos atrasar e olha que coisa interessante se isso vai no primeiro momento pelo mineroduto nós não vamos esquecer por isso que temos exatamente saber junto com a VLI quem vai produzir de que se isso vai para plena carga e vai para plena carga se você olha a fruta são 9 milhões de toneladas então nós não podemos sem descontar um valor presente e trazer essa realidade para agora para justificar a antecipação da concessão e ter ferrovia classe mundial em direção ao porto de Leão então isso tem que ser discutido já e isso é que nós com isso que nós vamos mostrar ao governo federal que nós temos a carga então essa discussão é a discussão nossa dos mineiros que nós temos que fazer eu estou dando aqui um exemplo muito singelo daquilo que muitas vezes as pessoas falam bem isso vai por mineroduto vai mas não irá na sua produção total a realidade que nós temos hoje e nós concentrando aqui falando só em soja milho e minério de ferro nós estamos esquecendo uma miríade de outros problemas que tem a ver com a capacidade do Brasil produzir exportar e importar quantos aqui sabem que 40% de toda a gasolina que entra no centro-oeste vem pelo porto de Itaqui vem da Venezuela vem do Caribe já está descendo pela norte-sul hoje se hoje faltar gasolina na região de Brasília tem na realidade hoje os oleodutos mas ela já vem de trem ela já desembarca em Itaqui e desce então quanto mais essa integração isso que nós temos que ter nós não podemos ficar descompassados dessa nova malha em que os gargalos ficaram aqui nós não podemos conviver com isso nós temos que estar realmente ligados então estávamos falando aqui do minério do norte-minas não é estávamos falando da fruta do jaiba imagina deputado se nós tivermos a ferrovia o container que vai para Roterdã com a fruta do norte-minas ele sai de Genaúba ele é lacrado ele lacrou ele sai simplesmente precisa de um guincho ele vai gastar 16 horas o navio está atracando a eficiência que nós vamos ter é só passar isso para o navio não vai ter que dar dois tombos numa fruta que é muito sensível então nós não podemos procrastinar isso e não pensar mas não produz isso não vai produzir muito mais do que isso na hora que nós tivermos a bioagricultura entrando vai vir a pecuária híbrida que você vai fazer com agricultura e com pecuária a recomposição do solo é outra nós vamos mudar para o basalto o pó de ardósia isso não vai de caminhão isso vai é de trem para um hectare um hectare nós vamos precisar de seis toneladas o processo de calagem por quatro, cinco anos isso vai dar uma competição à agricultura a qualidade da carne com essa mesma agricultura para exportar produto de valor agregado então o que tem que nos incomodar se nós estamos preparando é o que o Brasil vai suprir e não ficarmos aqui na franja olhando no retrovisor do que nós produzimos nós nem começamos essa nova onda então eu acredito de que essas questões e eu fico muito muito orgulhoso estar na assembleia isso tem que vir para a assembleia o povo é que tem que discutir isso isso não pode ser mais uma discussão eu fico um pouco emocionado nós não podemos abrir mão de seus protagonistas do desenvolvimento em Minas nós não podemos isso tem que ser discutido aqui é a gente ter o conhecimento da dimensão do que que significa a nossa capacidade de produção nesse Brasil que está nascendo só quem não enxerga que o Brasil está renascendo e que nós não podemos ficar fora dessa nova agenda então por isso é que o que está se discutindo aqui é tratar de fazer as nervuras de fazer a espinha vertebral e não depois nós saímos atrás para algum tipo de complementariedade para o qual não haverá recurso recurso público nem imaginar e aquele recurso privado que poderia ser já foi aplicado fora de Minas Gerais então disso é que realmente nós não podemos ficar fora nosso grande desafio o senhor já colocou para nós ainda bem que o nosso primeiro secretário está ouvindo tudo isso é o desafio político e a Assembleia Legislativa ela ela tem um papel fundamental fundamental nessa questão não é sobre a mesa aproveitando aqui professor Luiz Antônio 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 Antôn Com o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, sua excelência, requer, seja realizada a audiência pública, debater com a VLI e logística a viabilização da ligação ferro do Norte de Minas Gerais com a ferrovia de integração do Oeste-Leste, FIOL, que permitirá a exportação de bens e produtos da região, especialmente dos projetos Jairbe e Gurutuba, através do porto de Ilhéus, na Bahia. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontre, está aprovado o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite. Sobre a mesa, requerimento dos deputados João Leite, Gustavo Mitre, Gleicon Franco e Tadeu Martins, para que seja realizada a audiência pública, debater com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, a importância das ferrovias para os rumos da agricultura no país. Em votação, o requerimento, senhores deputados já assinaram esse requerimento, estão de acordo, e se estão de acordo, permaneço como se encontre, está aprovado o requerimento. Indago ao deputado Gustavo Mitre, se deseja fazer uma intervenção, depois dessa apresentação do nosso professor Luiz Antônio Ataíde, tem a palavra o vice-presidente da Comissão de Ferrovia, deputado Gustavo Mitre. Não, apenas para agradecer a presença do senhor na casa, e como disse o deputado João Leite, é sempre bom ter uma aula com o senhor. A gente acaba sempre saindo um pouco melhor, e um pouco com a visão um pouco mais ampla do que a gente entrou. Muito obrigado. Deputado Glaicon Franco. É só cumprimentar também o nosso professor aí pela bela explanação, e dizer que esse é o objetivo nosso, é ouvir pessoas que têm conhecimento, essa bandeira que foi encampada aqui pelo nosso presidente, que ganhou os mineiros e as mineiras. Hoje, a voz corrente, o deputado João Leite tem percebido isso nas audiências públicas externas que nós temos feito por essa Minas Gerais, que os mineiros querem a volta do trem. Então, eu fico muito feliz. Uma pauta que começou pelas mãos do nosso presidente, com a quiescência do presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruso, que, a todo momento, tenho todas as condições para que essa comissão desencadeasse esse trabalho, e hoje é uma das comissões, na minha visão, na minha ótica, das mais importantes da casa. Então, isso é fruto do nosso presidente, deputado João Leite, e eu fico muito feliz de poder ser um deputado suplente dessa comissão e dar a minha singela contribuição. E não canso de dizer ao deputado João Leite, aos membros dessa comissão, eu falo isso não como deputado, como morador de uma região que, além de trem, foi um divisor de água na nossa economia. Nós precisamos resgatar esse modal de transporte, que é seguro, que é limpo e que traz riquezas ao nosso Estado. Então, estamos juntos, viu, professor? Parabéns, presidente, por mais essa audiência. Muito obrigado. Eu queria marcar algumas coisas importantes que o professor Luiz Antônio Ataíde disse. Primeiro, o protagonismo. Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins, não é membro da mesa da Assembleia Legislativa, a Assembleia tem que ser a protagonista nessa questão. E aí é uma ação política muito vigorosa. A nossa saída no Tribunal de Contas da União foi importante. Nós temos um boi na linha, para frente, na conversa no Tribunal de Contas da União. Quem reivindica ser o relator da antecipação da renovação da concessão, como Minas Gerais, o Tribunal de Contas da União tem a Procuradoria do Ministério Público Federal no Tribunal de Contas. E tem os procuradores do Ministério Público Federal dentro do Tribunal de Contas. Depois do relatório da antecipação da Vitória Minas passar pela análise dos técnicos do TCU, ele irá para o Ministério Público de Contas Federal. E quem reivindica a relatoria é o Procurador Federal, Júlio Marcelo. E com uma tendência muito forte de a gente ter uma esmiuçada de novo em tudo. Então, nós queremos na próxima, e para isso a gente tem tido um apoio da Assembleia muito vigoroso, a gente quer ir agora na Procuradora Federal do Ministério Público, no Tribunal de Contas da União, para conversar essa questão. Por isso é fundamental estarmos acompanhando permanentemente essa situação e termos um horizonte aí de recursos para Minas Gerais, para essa retomada ferroviária tão fundamental. Hoje eu recebi o pessoal da MRS Logística, conversamos muito, eles estão preocupados também com a demora da Agência Nacional de Transportes Terrestres responder o Tribunal de Contas da União, as questões estão sendo colocadas, eles estão muito envolvidos com as questões da FIOL, com as questões da FICO, e não conseguem responder a tempo o Tribunal de Contas da União. Então, eu queria ficar com essa palavra do professor Ataíde, a questão política. Nós temos que estar cada vez mais unidos, nós, na comissão, e tirar, sair daqui, ir à Brasília, conversar, ter conhecimento das coisas. O deputado Tadeu fez uma coisa importante hoje, nós temos que sair daqui, no norte de Minas e entrar dentro da Bahia e ver como é que é, onde é que vai encontrar. Quem é que está construindo a FIOL? Vamos lá conversar com eles, vamos ter uma posição firme política, porque nós já deveríamos ter nessa altura, já tinha sido feita antecipação e nada ficaria em Minas Gerais. Mas eu queria, antes de encerrarmos, fazer uma provocação ao nosso professor Luiz Antônio Ataíde. O professor foi que puxou o grande projeto da região metropolitana de Belo Horizonte, chamado Aerótrópole. Eu nunca consigo citar direito, eu não sei onde está o acento. Aerotrópole com o aeroporto internacional Tancredo Neves, como centro de tudo isso. E eu me lembro de três linhas de passageiros. Uma saía de Divinópolis a Sete Lagos, passando na estação Doutor Lund, que fica a três quilômetros do aeroporto internacional. A outra linha saía de Conselheiro Lafayette, do nosso querido Glicon, e vinha até Belo Horizonte. E um ramal ia Ouro Preto e Mariana. E mais uma linha. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a questão mesmo do... Eu fico vendo aqui dois de Montes Claros, pensando que hoje o valor de uma passagem aérea para Montes Claros hoje é algo assim... 2.646. 2.000 e tanto. Depois, para ir pela estrada também, tem que pagar o pedágio. E nós temos uma ferrovia que poderia levar um trem de passageiros para Montes Claros, e não leva. Está subutilizado, como lembrou aqui o deputado Tadeu. Fale sobre o trem de passageiros para nós, professor Luiz Antônio Ataíde. Bem, como o deputado João Leite colocou aqui, a ênfase, no primeiro momento, foi muito a questão do transporte de cargas, por conta da agenda, do que depende da oferta de melhor capacidade de transporte de carga, e por esses mesmos trilhos, e, de certa forma, alguns trechos mais seletivos, por exemplo, onde você tem maior conubação urbana, imagina a região metropolitana ampliada, a região metropolitana de Belo Horizonte ampliada, e a importância do trem de passageiros. só para tornar o raciocínio um pouco mais simples. Salve, ganho, não sei se já começou a funcionar, o segundo trem, Belo Horizonte é a vitória já. Ainda não. Mas está previsto ele. Mas vai ter três horários, não é? Não, em janeiro. Já nas férias. É. Nas férias. Dois. Isso não começa. Imagina numa situação que aí está. Olha, nós temos um fato que uma ferrovia que foi feita com uma característica muito para transporte de carga unitizada, no momento que ela tem uma redução para menos 35 milhões de toneladas de carga, então, a palavra técnica, o headway, você pode colocar uma composição para transportar o passageiro, ela pode ser melhor rebalanceada. Então, longe de dizer que quem está ofertando isso, mas você poderia ter um trem em direção à vitória, mas para o governador Varadar, de manhã, de tarde ou de noite. Assim, não estou dizendo que é porque que não faz, mas claramente, e o que o deputado colocou, a população está atenta a isso, as pessoas querem viajar com conforto e com segurança absoluta. Se for durante o dia, ainda tem a paisagem pela janela do trem, que é insubstituível. Então, esta maneira de provocar os operadores para fazer com que nós possamos ter de volta o transporte de passageiros, vamos começar por aquilo que está batendo a porta. Então, exatamente. Exatamente. Então, um trem daqui até Brumadinho, daqui a Conselheiro Lafayette, vai acabar esse conceito de cidade dormitória ou não? Porque você vai ter uma outra dinâmica econômica, porque as pessoas vão, pegam o trem às 12h59, e quando for às 13h26, o trem para na outra plataforma. Esse é o fato. Então, essa intervenção que se tem que ter para que o trem de passageiro passe, porque ele é um trem muito mais rápido, é uma questão de intervenções pontuais para privilegiar o transporte passageiro aonde que o investimento básico já está pronto. Então, é a maneira de como se fazer com que isso seja disponibilizado. Ao contrário do que se imagina, isso vai estimular as pessoas a viajarem mais. Isso vai estimular a concorrência entre os modais. Isso vai estimular, inclusive, a rodovia ficar melhor. A prestação de serviços dos outros modais. Vai impulsionar isso. Então, o trem daqui, Belo Horizonte até Sete Lagos, o trem daqui é a conselheira Lafayette passando por Brumadinho. Então, eu estou dizendo aquilo que está pronto. O trem daqui até a vitória para o governador. Deputados, a estrutura está pronta. Então, é a maneira de como ter a vontade do acontecer e começar a fazer com que isso se torne, evidentemente, algo viável. De novo, ninguém vai imaginar que isto vai ser subsidiado. E nem pode ser subsidiado. Você não vai encontrar eco nisso. Mas tem a ver com o tamanho das composições. Por muito tempo, Rio-São Paulo teve o transporte-trem com um trem chamado Litorino. Não sei se você lembra. Era uma, dois vagões só. Isso é muito comum acontecer. Porque você não ocupa muito parte da estação. Então, esse tempo novo que se coloca, o papel do modal ferroviário, e muito a propósito, e que tem o seu espaço para o transporte de carga, nós temos também o espaço para o transporte de passageiros, de maneira que seja estudada e que seja realmente defensável. Porque isso a gente não pode imaginar que a tudo pode atender. Mas você tem que ir viabilizando passo a passo. Então, aonde que a infraestrutura já esteja pronta e que tem demanda, é muito mais fácil para se ter a agenda de maneira de ver como que isso vai viabilizar. e otimizar, e aqui concluo, aquilo que já está pronto. Não vou aqui defender que ramal que seja. Aquilo que já está pronto. Eu acho que isso vai dar um alento muito grande, esse falar, olha, voltou novamente o modal ferroviário, também a servir o passageiro e não só a carga. A minha pergunta agora, professor, eu sei que o senhor se envolveu muito e conseguiu trazer recursos da Deutsche Bahn. A Deutsche Bahn é a maior empresa ferroviária na Europa hoje. É alemã, mas na Europa é a maior, não é? E eu sei que o senhor conseguiu recursos dela. O senhor imagina que a Deutsche Bahn, ela investiria em trechos em Minas Gerais, de passageiros, ou trechos que foram... Vamos pegar o exemplo do trecho Belo Horizonte, e que chega próximo ao porto de... Porto de Açú. Hoje, essa foi uma linha abandonada pela FCA, inclusive vai pagar uma multa pelo abandono, e ela vai ser, então, agora, de alguma forma, esse trecho que foi totalmente abandonado, ele vai ser, de alguma forma, concedido. Dentro de Minas Gerais, pelo governo de Minas, mas, entrando no Rio, essa semana, queria até dizer ao deputado Tadeu, o novo secretário de transporte do Rio de Janeiro pediu uma agenda conosco, eles querem implantar no Rio de Janeiro mesmo, o que está acontecendo em Minas Gerais, tem uma provocação grande para isso. E a pergunta, então, o senhor acha que essa seria uma questão? Nós poderíamos ter uma empresa como essa investindo em Minas Gerais? Bem, a a Deutsche Bahn, ela esteve aqui por volta de 2013, 2014, como consultora. Foi feito esse estudo, dado o ramal, de Belo Horizonte até Salvador. e, passando por Montes Claros, um investimento da ordem de um milhão de euros, que, de alguma maneira, antecipou o que seria, nos próximos 20 anos, o potencial de cargas. Não tinha, na Deutsche Bahn, um estudo muito específico para transporte de passageiros. Não tinha naquele momento. Era mais voltado para a carga. mas, a Deutsche Bahn é uma empresa, longe, a maior empresa concessionária, é uma empresa estatal, alemã, e, de um nível de excelência, está entre as três melhores do mundo. E, uma sugestão que eu deixaria aqui, com muita parcimônia, é trazer a Deutsche Bahn para nos ajudar a pensar. Eles são muito bons. Nos ajudar a pensar. Trazer soluções. E acho que isso, nós estamos em um nível de transparência muito maior. Quer dizer, porque, cada vez mais, por isso que a conversa tem que passar para a Assembleia, porque tem que escutar mais o que a população está querendo. Não é porque quer o trem, porque quer o trem. A população quer transporte eficiente, transporte barato, transporte com risco. porque isso vai dar um efeito muito grande na percepção de bem-estar das famílias. É disso que se trata. Então, eu acredito que nós precisamos estar melhor municiados para conversar com os concessionários. E, se nós vencermos o ponto de inércia, temos o primeiro, a primeira discussão com muito realismo. Isso não pode, vamos pensar, isso não pode ter subsídio. Isso tem que ser alguma coisa bem pensada em termos de volume de passageiros, que não significa um custo muito elevado, talvez um custo que tem que ter em material rodante, porque, com relação à infraestrutura que tem hoje, ela está aí, a mais cara. Ela está aí. Mas, é o tipo de vagão, a maneira de como fazer isso e, paulatinamente, nós reabornamos para aprendermos de que maneira nós vamos usar o transporte passageiro. E eu estou dizendo, assim, sem pensar no trem aqui interurbano que irá para o Vetor Norte, que também foi estudado pelos espanhóis, também, o que tem que mudar é a agenda. É isso que tem que mudar e de que forma isso tem a ver com qualidade de vida. Então, acho que a Deutsche Bank, uma primeira provocação, é ter uma discussão como é que eles, como consultores, poderiam trazer mais conhecimento para essa discussão e que vai fertilizar muito a discussão com, e claro, sem abrir mão aqui, não poderia deixar de falar, com o trabalho que já está em curso da Fundação Dom Cabral, certamente, vamos imaginar que eles também vão estar envolvidos com essa possibilidade e, principalmente, a oportunidade de se ter transporte passageiro. Mas, é uma realidade que não se pode deixar hoje de pensar onde, e como couber, se poder ter transporte também, onde que tem adensamento, você tem realmente a oferta de transporte de passageiros e cuja intervenção que muitas vezes tem que fazer é exatamente para deixar com que o trem de passageiros, ele, na realidade, passe na via sem atrapalhar o transporte de carro. Então, a agenda, ela tem que fazer exatamente isso que está sendo pensado. Como é que se hierarquiza essa matriz de escolhas, passageiros e cargas, para que realmente se possa ter o concessionário, não estou te falando de novo concessionário, porque grande parte dessas ferrovias, elas já estão concessionadas. Por isso que eu torço muito que na antecipação da concessão, essa discussão realmente ela possa entrar. Muito bem, mas nós temos também linhas que foram abandonadas, essa é uma de grande potencial de Belo Horizonte até próximo ao Porto de Açú. Nós tivemos aqui, e aí foi uma intervenção até do Pedro Pimenta da Veiga que está ali, é nosso assessor nessa comissão, ele trouxe aqui o Gustavo Gardini da Deutsche Bank, ele esteve na comissão e foi muito interessante porque ele colocou aquela visão europeia que o deputado Tadeu Martins já colocou aqui, nessa visão vertical monopolista que nós temos no Brasil, a linha é minha, lá na Alemanha a linha é de todos, é do trem de turismo, é do trem de passageiro, é da carga geral, é do trem misto, passa tudo na linha e na semana passada eu pedi o Pedro, teve um encontro com o Gustavo Gardini e eu provoquei muito o Pedro para dizer para ele assim, o que você vai assumir em Minas Gerais, o que você vai operar, qual que é a linha que você vai operar em Minas Gerais? Foi uma boa provocação, mas o que ele trouxe para nós e a mesa da Assembleia já catou, o deputado Tadeu já catou, o presidente Agostinho Patrus, março a Deutsche Bank banca um grande seminário na Assembleia Legislativa, uma grande reunião para tratar dessa questão, eles vêm e eles vão financiar tudo isso que vai acontecer, quem vai estar falando, estou falando tudo certo, não é Pedro? Quem vai estar falando nessa grande reunião que acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa, a mesa já está apoiando então essa iniciativa, mas a minha provocação, um pouco, por causa do seu contato permanente com a Deutsche Bank, com os espanhóis, eu estou na altura agora, assim, quem é que vai operar o trem em Belo Horizonte, muitos claros, quem vai operar o trem em Belo Horizonte com o selê Lafayette, não é? Hoje, na conversa com a MRS Logística, eu já perguntei para eles, vocês vão operar o trem de passageiros do Belvedere até o Inhotim? Então, essa questão, eu queria muito contar com a sua presença também aqui nesse encontro, deverá ser em março, para a gente ter um prazo maior de preparação e a Deutsche Bank também, e na sua fala aqui em março você provocar para eles assumirem logo a operação de um desses trens de passageiros aí, ou mesmo de uma linha como a linha Belo Horizonte Porto de Açú, que vai passar, outro dia nós tivemos um problema da retirada de linha em Teixeiras, uma mineradora tirou, eu falei, mas como é que você está tirando os trilhos? Pois é, eu preciso deles, mas você tirou o trilho? Você está passando por rodovia com minério? Um minério descoberto lá em Teixeiras, próximo de Viçosa? Então, nós temos muitos produtos, professor, não é? E contamos... João, essa é uma parte... Pois não, deputado, vai com o Flávio. Essa questão de Teixeiras que está causando o maior caos lá na região, você sabe que passa ali, vem ali para o Piranga, ali o Vale do Piranga, região a qual a gente conhece um pouco. E você colocou com muita propriedade, está gerando emprego, mas está causando todo um transtorno na mobilidade da 482 ali, que vem até chegar aqui na 040. O minério passa dentro de Viçosa, 12 quilômetros de rodovia dentro de Viçosa. Mas o interessante é que quando chega em recreio essa linha, recreio tem embarque de bauxita, só que não quer levar mais pela ferrovia. A ferrovia abandonou e a bauxita é retirada de recreio por caminhão também, por carretas. É isso que o deputado Galecon Franco está relatando. E uma linha que me parece muito interessante, não é? Para o Porto de Açú. O Porto de Açú é um porto espetacular, e nós estamos perdendo tudo isso, mas nós te aguardamos todos os dias, o senhor nos orientando e em março especialmente para essa conversa. Eu espero esse ano ainda ir à Brasília, conversar novamente no Tribunal de Contas da União. Temos mais algumas agendas aí e essa agenda do Norte e Minas também é muito importante para nós. E dá gosto, deputados. Sem desejo fazer uso da palavra. Prefeito Sandro, tenha a palavra, por favor. quero agradecer por participar, porque o problema da minha linha é micro, perto dessa circunstância que eu tive uma aula hoje com o professor, foi uma aula esclarecedora, que é importante que homens de mente brilhante prevê o futuro. E o professor está alertando aqui num depoimento emocionado, emocionou até a mim, dizendo, nós mineiros temos que mostrar a cara, temos que pôr a nossa ferrovia para trabalhar e dizer que nós somos a segurança, tanto o nosso país, a segurança alimentar vai passar pelas nossas terras e vai passar sobre os nossos trilhos. Essa foi a mensagem que ele deixou para nós. E nós temos que fazer isso virar, não é ficar só no papel, porque vai passar seu tempo e vai ficar se arrependendo. Então, ele está dizendo o seguinte, a segurança alimentar vai triplicar, vai precisar dessa logística. E essa logística passa, está aí nas nossas terras e nós estamos perdendo a oportunidade. Então, a oportunidade está agora, professor, o senhor foi bem esclarecedor, o meu problema é micro perto do senhor e é o seguinte, vamos trabalhar, Minas precisa ter o lugar e o espaço que merece no Brasil. Viu, professor? Muito obrigado. Viu? Muito bem. Sandro, eu queria aceitar a crítica feita pelo professor, acho que a crítica é para todos nós mineiros. Imagine, professor, está aí de que quando chegou a reforma administrativa para a Assembleia Legislativa, nós nos demos conta que o Estado de Minas Gerais não tinha no Poder Executivo alguém que respondesse por ferrovias. Pode? No Estado de Minas Gerais. Então, nós temos que aceitar a crítica. nós mudamos isso. A Assembleia Legislativa mudou isso. Nós temos uma subsecretaria de regulação ferroviária no Estado de Minas Gerais, nós temos uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais, agora, não é? Então, nós temos uma polícia militar totalmente engajada no acompanhamento e na guarda do patrimônio ferroviário no Estado de Minas Gerais e abertos, não é, deputados? para continuarmos legislando nessa matéria e protegendo esse modal no Estado de Minas Gerais. E agora, como o senhor lembrou bem na nossa agenda, a questão política. Jogar firme. Nós vamos jogar firme nessa questão. Firme. Nós não abrimos mão de nada. Tudo que pertence a Minas Gerais tem que permanecer no nosso Estado. Queria conceder a palavra ao senhor para as suas considerações finais, agradecendo muito sua presença. Primeiro, uma oportunidade, uma oportunidade de estar discutindo um assunto que tem uma dimensão, como já foi colocado aqui, e dizer, deputado, que isso tem que incendiar ao coração dos mineiros. A agenda de desenvolvimento dos mineiros tem que ser discutida aqui. Esse é que é o ponto. E quais são, na realidade, as nossas fragilidades, quais são as nossas dificuldades, mas nós não podemos procrastinar de que as soluções, a financiabilidade, a potencialidade, sem favor algum, nós não podemos deixar de discussão daquilo que é relevante com relação às ferrovias, ter a ideia de Brasília, não podemos. Porque isso tem a ver com a produção de minas, tem que ver com o bom estar, tem que ver com a riqueza que os mineiros podem produzir, e nós estamos manietados com isso, nós estamos sem sonhar. E isso não pode continuar. esse é que é o problema capital. O problema capital dos mineiros é sensorial, os mineiros pararam de sonhar. E não pode. Tem gente fora das fronteiras de Minas que não tiveram preguiça, tem avosadice, estão construindo ferrovia com dinheiro de Minas. É fato. é ilegal? Não, porque é a União que regulamenta isso. Então, nós estamos, de certa forma, ausentes de apresentar a agenda que deva realmente ser feita. A ferrovia tem buritizeiro, está depois do São Francisco, está a 200 quilômetros de Unaí, não vai. Há quanto tempo a gente fala da transposição da Serra do Tigre? 50 anos. Então, e o que que isso tem a ver? Por isso a importância da discussão de a que serve isso. Não é a ferrovia pela ferrovia. Nós vemos falar em todos, todos, imagina, todos, os vídeos que nós temos hoje sobre o Brasil que nasce, não tem uma ferrovia de Minas Gerais. Uma. Você fala de Itaqui até Porto Nacional, de Porto Nacional até Estrela, de Rondonópolis até Santos, de Ilhéus até Figueiredo. Não tem um. Será que nós não somos a terra que gera riqueza? Não. Nós estamos anestesiados, não despertamos para isso. que na hora que marchar junto a Assembleia com os deputados federais, com os senadores, de que a agenda está posta e isso vai ter carga, esse jogo muda. Esse jogo muda. E muda mesmo. Porque nós estamos vendo nas nossas circunvisianças o jogo já ter mudado. Essa que é a diferença. Então, quando a gente fala da agenda política, é a agenda política de nós construirmos a agenda de desenvolvimento de Minas Gerais. É isso. E isso vai inflamar os mineiros. Porque nós estamos nos contentando com muito pouco. Com muito pouco. E isso vai ter um efeito muito grande na indústria de base. Isso vai ter um efeito muito grande na arrecadação. e nós não podemos perder a oportunidade agora dos atuais concessionários deles serem os investidores. E nós fazemos o provimento. Vai ter carga. É esta a diferença. Então, a agenda ela não é só propositiva. Ela é determinante. nós estamos cercados por ferrovias no século XXI e quem falou qual é a primeira ferrovia que vai ser concessionada ou vai ser feita antecipação agora? Me pergunta. Está aqui o presidente João Leite? Lembro como hoje como foi o primeiro grito quando começou aquilo que deu aqui o nascimento da comissão. Por isso que o eixo da discussão ele precisa vir para a Assembleia. O representante de quem ouve o povo tem que levar para o povo o que não se pode deixar de ter hoje para gerar riqueza. É disso que se trata. Minas Gerais é maior do que o Chile. É do tamanho do Peru de países. 20 milhões de habitantes. 20 milhões. até hoje nós não temos uma rodovia concessionada por Rio de Janeiro. Tem a estrada real de 300 anos atrás que era o melhor caminho que ligava as minas até o porto e nós não temos uma rodovia duplicada. Nós ficamos muito ingênuos, muito pacíficos com essa situação. não podemos. Então Minas Gerais tem que falar vamos construir sim a principal plataforma logística do Brasil. Isso é a rótula geográfica e agora vai ter a rótula do investimento. E vamos tratar de fazer isso. E não perder um minuto sequer. Grita isso, berra isso e vai ser construído sim. Por quê? Porque tem na realidade um investimento para isso. então disso que se trata, eu tinha que concluir aqui o seguinte, não vamos perder um minuto sequer começar a construir já. E o seu projeto não é micro, o seu projeto tem que estar na agenda. E tudo aquilo que tem aviabilidade, seja para a área do turismo, para a área da carga, para a área do passageiro interurbano, tem como a maior transparência, isso tem que transformar isso na agenda. mas não podemos ficar na realidade passivos e reféns de quem pensa por Minas que não está aqui. Essa é a mudança que realmente nós temos que fazer. Então, queria agradecer muito essa oportunidade, como mineiro, como ex-servidor público, como quem acredita que Minas Gerais é responsável pela sua agenda de desenvolvimento, é que eu quero, estou aqui com vocês quando vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado, professor, está sendo aplaudido lá pelos que estão acompanhando aqui, os deputados também, deixa eu me juntar aqui, realmente um patriota, um mineiro mesmo, professor, uma inteligência a serviço de Minas Gerais. muito obrigado e a gente fica feliz, tudo isso registrado pela TV Assembleia, pela área de comunicação da Assembleia Legislativa, muito obrigado aos jornalistas, a todos que acompanharam, registraram essa fala do professor Taíde e queria solicitar também a solicitar a nossa assessoria ao Márcio Oliveira e a Daniela Soares, nós queremos encaminhar tudo isso para a Fundação Dom Cabral, toda essa fala do professor para a Fundação Dom Cabral e, claro, estão registrados os anais da Assembleia Legislativa essa fala. Queria agradecer nosso consultor, professor Gustavo, muito obrigado pela presença, dos deputados também, nosso prefeito Sandro, nós estamos aguardando, deu o convite para dar a volta no trem, não chegou ainda, vamos lá tomar um café e dar uma voltinha no trem lá, não é? Muito bem, muito obrigado, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária com a finalidade de debater a possibilidade de implantação de transporte ferroviário de passageiros entre os municípios de Santa Luzia e Belo Horizonte, tendo em vista que a ferrovia já existe, está sendo administrada pela concessionária Ferrovia Centro Atlântico FCA, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.